Olá a todos, boa tarde para vocês. Antes de mais nada, para mim é uma honra participar dessa web palestra e como vocês vão ver durante a minha conversa, vem muito ao encontro de todo um projeto que eu estou desenvolvendo. Também quero agradecer muito a professora Josimari Telino e a professora Cristina Calvo que fizeram esse convite para mim e que me deram essa excelente oportunidade para conversar com vocês e especialmente as equipes da Atenção Básica em Saúde, onde eu acho que esse assunto que a gente vai conversar hoje está bem voltado, bem focado para o dia a dia que vocês enfrentam todo dia. Muito bem, vou falar um pouquinho sobre a minha história porque é muito importante quando se fala em prevenção colocar qual é o ângulo de visão, que visão que eu tenho desse problema e como a minha formação me levou até isso. Vou conversar com vocês sobre cerca de 30 anos de experiência que eu tenho nessa área de cognição, de demências e sobre as várias tentativas, erros e acertos e estudos que me levaram a essa apresentação de hoje e como nós podemos realmente prevenir e minorar os problemas cognitivos que são representados muito pela questão da demência, da demência de Alzheimer aqui no nosso estado. Então o título específico do que a gente vai conversar hoje é Intervenções, Mudanças e Trajetórias na Prevenção da Demência. Vamos conversar um pouco sobre o que ocorre e em que ponto a gente pode agir em relação a esse problema. A minha formação, daqui a pouco vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou carioca, eu já estou aqui há cerca de 20 anos trabalhando aqui em Santa Catarina, o pessoal já brinca, fala que eu sou catarioca, já estou misturado aqui na história desse estado. A minha formação, ela é primeiramente médica na UERJ, lá no Rio de Janeiro e logo depois eu fui para a Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio mesmo e comecei a minha especialização e a minha lida, o meu trabalho com idosos já dentro da saúde pública. Após isso, eu fiz o meu mestrado já em questões cognitivas e principalmente em reabilitação cognitiva e também o doutorado nessa área. Sempre foi para mim uma questão muito importante e eu entendo que ela é fundamental e vocês vão ver que ela vai ser fundamental no dia a dia, na clínica e na atenção que vocês desejam propiciar aos pacientes de vocês. Atualmente, eu sou professor da Unisul e desde 2011 eu fundei um ambulatório totalmente voltado para problemas de memória. Uma clínica, eu chamo de ambulatório da memória, é um ambulatório muito raro aqui no Brasil que é voltado só para esse tipo de problema e é um ambulatório do SUS que funciona ali na Palhoça e também eu deixo esse ambulatório totalmente à disposição para vocês fazerem ou encaminharem casos que vocês achem pertinentes que eu possa dar uma opinião e devolver esses casos para a continuidade do atendimento de vocês. Então, é na Policlínica da Unisul, na Palhoça e é um serviço conveniado com o SUS justamente para atender esse tipo de caso. Muito bem, dando sequência à nossa conversa, eu vou falar um pouquinho de um grande preconceito que a gente tem em relação às demências em geral. Pessoas falam assim, ah, para a idade está bom. O que você esperava? A pessoa tem 85 anos, algum problema de memória ela haveria de ter. Essa questão é muito importante porque realmente o correr da idade é um fator de risco, um fator de exposição para a demência. ocorre. Mas o que a gente vê é que começa a atribuir a idade, como se não fosse um problema de saúde, todos os problemas de memória que a pessoa tem e com isso a gente perde uma oportunidade de ouro para detectar ou descobrir uma patologia e tratá-la. Para isso, eu trouxe esse exemplo de uma pacientinha minha, dona Carolina, ela tem 111 anos de idade. Aqui vocês podem ver a carteira, a carteira de identidade dela dando a data, né? E é uma paciente acamada que está numa casa de idosos onde eu trabalho e um belo dia, né? Eu estava tratando dela de uma pneumonia e eu perguntei assim, dona Carolina, como é que a senhora está indo? Ela nem abriu o olho, olhou para mim e falou assim, doutor André, não estou indo para lugar nenhum. Você não está me vendo aqui parada? Ela brincando, curtindo comigo aos 111 anos de idade, com a cognição perfeita, com o raciocínio perfeito. Então, a gente não pode ter esse preconceito. O ser humano sempre pode passar e pode ter maiores limites, né? Ela pode transcender limites. Então, o primeiro ponto importantíssimo que eu quero passar para vocês é não julguem memória ou inteligência ou cognição a partir de memória. Sempre é algo interessante e importante para fazer por essas pessoas. Muito bem, dando sequência então, eu gostaria de falar do nosso roteiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história da demência, de onde ela veio, quem foram as pessoas que descobriram ou começaram a pensar nesse assunto, as mudanças de entendimento sobre essa patologia, né? Se você usar, como sempre, a questão do Alzheimer como paradigma, que ele é um paradigma da demência, já vai passando de 100 anos, né? A história dessa doença. E durante todo esse tempo, os conceitos foram mudando. Infelizmente, alguns não mudaram e a gente vai ver agora as consequências disso. Depois, vamos falar sobre a epidemiologia das demências, como elas atingem o Brasil, Santa Catarina, o mundo, né? Quais são as principais que a gente encontra. E ao olhar em relação à prevenção, a gente vai começar a andar para trás no tempo e vai ver o que acontece com essas pessoas muitos anos antes de terem esse tipo de problema. A gente vai falar sobre queixa subjetiva de memória, que é nada mais é que uma pessoa que está com a testagem ou com a capacidade cognitiva a princípio normal, mas que se queixa de memória. Ela fala assim, eu não estou bem, mas a gente não consegue descobrir algum problema. Depois, a gente vai falar sobre um estágio intermediário também, que já é um problema de saúde, que se chama comprometimento cognitivo leve, onde as pessoas dão conta do seu dia a dia, elas conseguem viver na comunidade bem, mas ela já tem um déficit de memória que a gente pode ver por testagem ou por exame clínico e que muita gente já vê ali uma etapa importante que você pode prevenir maiores problemas e é uma fase onde é uma chance boa de prevenção. E vocês vão ver que nesse roteiro eu nem usei a palavra demência, porque na verdade a gente vai usar a demência aqui como um desfecho, como algo que já aconteceu, como se fosse o sentido de sequela. A gente não tem como prevenir a demência se a pessoa já tem demência. A gente tem como chegar antes nesses casos e isso que a gente vai conversar agora é sobre intervenções na prevenção desses casos. Muito bem, para começar, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre um médico muito importante no mundo inteiro, que se chama Aloysius Alzheimer. E quando ele trabalhava num hospital lá na Alemanha, ele topou com essa senhora chamada Auguste D, inclusive os documentos sobre ela foram encontrados há pouco tempo. Em 1993 conseguiram achar a documentação completa dessa paciente e que é tida como a primeira paciente diagnosticada com Alzheimer. Ela tinha cerca de 52 anos, chega totalmente desorientada no hospital, com uma crise de ciúme, uma crise de paranoia também em relação a dinheiro, a ser roubada e ao marido. E ele acha muito curioso esse caso, diferente dos casos normais que ele enfrentava. Quais eram os casos normais que se enfrentavam naquela época em termos de memória? Era sífilis. Toda a psiquiatria e a questão cognitiva era muito voltada para sífilis e suas consequências. Então, na verdade, a sífilis foi a primeira demência curável, que a gente consegue tratar com antibiótico e curar. Mas esse médico preparado para um tipo de problema topa com esse caso da senhora Auguste. Ele começa a acompanhá-la e pede, ele se muda para outro hospital e pede permissão para a família para que, depois que ela falecesse, ele pudesse estudar o cérebro da senhora Auguste. E isso ocorre. Depois de algum tempo, ele recebe essa peça, esse cérebro da Auguste, e consegue, assim, analisar esse cérebro. E é por isso que eu escrevi a palavra neuroanatomista. A primeira visão da demência, a primeira visão da questão cognitiva, foi muito anatômica. O Alzheimer, ele era uma pessoa com muitos recursos, era uma pessoa muito rica, e ele monta um laboratório só para ele. Ele montou um laboratório com equipamentos extremamente modernos para a época. Aqui, a gente pode ver um micrótomo. Eram aparelhos raríssimos na época e ele conseguiu obter esse aparelho, comprar esses aparelhos, onde ele fazia cortes do cérebro bem fininhos e tinha os microscópios e tinha o equipamento para começar a analisar esses cortes cerebrais, esses tomos do sistema nervoso. E ele mesmo, ao observar o cérebro da Auguste, ele começa a ver essas lesões que vocês podem ver ao lado, que são alterações que a gente chama de emaranhados neurofibrilares e corpos amiloides. Então, a primeira junção que ocorre, então, é entre algo lá no micro-universo, algo anatômico, com a clínica. E essa visão leva à seguinte conclusão. Vamos tratar de alguma forma dessas lesões que nós estamos vendo e vamos resolver esse problema. Então, orem qual a primeira visão e vejam como é que isso vai andando para frente. Depois dessa ideia de célula, tecido, com uma ligação com a clínica, as ideias sobre análise, sobre o estudo da demência não mudam muito, mesmo com o advento da tomografia e da ressonância. Como vocês podem ver, a ressonância e a tomografia são cortes do tecido cerebral, só que essa pessoa está viva, você pode ter mais chances de realmente ter alguma atuação, mas ainda continua a mesma visão anatômica. Depois surge uma grande revolução que seria já a ressonância funcional, quer dizer, as imagens funcionais que vocês podem ver logo abaixo, onde a gente consegue ver, de acordo com a mudança de cores, como está o metabolismo nessas regiões do cérebro. Então, agora a gente está começando a ver o tecido vivo em funcionamento, e aqui vocês podem ver que, pela própria questão dessa corzinha vermelha, onde tem mais metabolismo, onde esse metabolismo vai diminuindo, de acordo com a evolução dos quadros. Quando a gente fala Mild Cognitive Empowerment, é o transtorno ou comprometimento cognitivo leve, que eu comecei com vocês. E seguindo essa maior compreensão, essa evolução, por exemplo, em termos de imagem, a gente chega a essa última figura, que é muito bonita, muito plástica, que se chama Conectoma. O que essa figura está mostrando para a gente? Ela está mostrando todas as autoestradas, todas as conexões entre os neurônios. Ela pode dizer assim, tal neurônio, tal trato, não está se comunicando ou está em deficiência com o outro. Então, essa mudança vai evoluindo. Então, a gente vem do mico, das lesões no tecido nervoso, a gente começa a ver essas lesões no tecido na pessoa viva, depois a gente começa a ver esse metabolismo sendo alterado, e depois a gente começa agora a olhar as conexões e ter novos insights sobre a demência. Mas não é só isso, não é só cérebro, anatomia, função, conexão. O que evoluiu muito nesses tempos é que o cérebro está embarcado em uma pessoa. Tem uma pessoa em volta dele e que sofre uma série de coisas e que influencia e é influenciada dentro desse sistema nervoso. Será que a gente pode fazer essa diferença entre cérebro ou o resto do corpo? Enfim, estou fazendo essa separação de uma forma didática. E grandes modificações surgem quando se começa a ver a influência das várias patologias ou dos vários problemas crônicos em relação à demência. Uma das grandes revoluções é a questão do diabetes. Então, existe uma associação muito forte entre o diabetes tipo 2, que é o diabetes do tipo do adulto, e doenças como Alzheimer ou demência vascular. Há um componente inflamatório muito importante nessa junção e uma coisa muito importante para a gente entender o corpo nas suas várias nuances. Dentro do sistema nervoso, a insulina pode funcionar como neurotransmissor. Se a pessoa está maltratada do seu diabetes e está com resistência insulínica, essa resistência insulínica vai ocorrer também no sistema nervoso e essa pessoa vai perder capacidade de neurotransmissão. Há alguns grupos que até falam em relação ao diabetes, que a demência do diabético seria uma espécie de diabetes tipo 3, tão comum. Então, diabetes tipo 1, o insulino dependente, o tipo 2, o do adulto e o tipo 3 com esse tipo de consequência. Então, o cuidado e o trato do diabetes é de fundamental importância para prevenir ou minorar os casos de demência, como a gente cada vez mais verifica. Depois, outra patologia extremamente comum que a gente encontra no dia a dia e está diretamente ligada à questão da demência é a depressão. É muito importante entender que a depressão tem uma base genética muito importante. A pessoa tem uma predisposição genética, que é ainda mais evidente em mulheres, que tem uma maior incidência de depressão e que vai se manifestando a vida toda. Só que essa intensidade vai aumentando. E essa intensidade começa a ficar mais potente a partir da meia-idade e a demência, não só o problema de memória ligado à depressão, como também a demência tem a sua forma intensificada. Então, depressão, lembrando, essas duas grandes causas ou fatores intervenientes em relação às demências, que são o diabetes e a depressão. Depois, a própria questão da arteriosclerose. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, porque se a gente pudesse medir o tempo em termos biológicos, a pessoa não tivesse um relógio, não soubesse que dia que ela nasceu, a gente poderia calcular a idade de uma pessoa pelo grau de arteriosclerose que ela tem. Então, a arteriosclerose é o envelhecimento em si. Quanto mais essa questão progride no corpo humano, mais a pessoa envelhece. Então, a arteriosclerose e também o diabetes são dois problemas de saúde que a gente chama de progerias. Progerias aceleram o envelhecimento. Uma pessoa com lipídios altos, com dislipidemia, com sinais de arteriosclerose, com diabetes, ela tem um corpo mais velho do que a idade dela. Como se ela tivesse vários anos a mais do que ela apresenta na carteira de identidade dela. E isso é um fator de exposição para a demência, além do próprio processo degenerativo da arteriosclerose. Então, pessoas com histórico de insuficiência vascular periférica, infarto, AVC, elas têm um risco aumentado em relação à demência também. Então, esse controle é muito importante. Depois vem o nosso grande inimigo, um dos inimigos número um do cérebro, que é o tabagismo, que é o cigarro. E não tem como discutir ou conversar com uma pessoa que tem algum problema de memória desse elefante dentro da sala, que não dá para fumar. É muito importante fazer toda uma campanha desde jovem. Primeiro não fumar, nunca fumar, e depois parar o mais rápido possível, que é um grande apoio e é uma grande forma de prevenir a demência. Depois, uma outra coisa importante é a questão da própria obesidade, a pessoa ainda não é diabética, então a obesidade também está associada a uma maior incidência de demência, especificamente na meia-idade. Então, é importante esse entendimento que, às vezes, mexer em certos fatores de risco, no momento da intervenção, em certas idades, talvez não dê mais tempo. Talvez a gente não consiga mais o efeito ideal, e a gente vai discutir isso adiante. Tudo acoplado na questão da obesidade, o diabetes e, como a gente pode ver aqui, o sedentarismo como uma causa importante de demência. E o sedentarismo ainda tem uma coisa muito legal que a gente precisa entender. Só existe, até onde eu conheço, uma forma de você realmente aumentar um órgão no cérebro que se chama hipocampo, que é responsável pela memória. É o exercício físico. O exercício físico aumenta o número de neurônios no hipocampo, que é responsável pela memória e é a primeira estrutura, por exemplo, que fica comprometida na doença de Alzheimer. Então, não tem como ser sedentário também. Então, é atividade física e, mais do que isso, o exercício físico, o esporte, eles vão ajudar muito a prevenir a demência. E o que a gente já colocou aqui, para finalizar, a gente já falou da parte de AV6 e cardiovascular também. Então, lá da célula, a gente está vendo já que esse cérebro está embarcado no indivíduo. Agora a gente vai ver que esse cérebro está embarcado no indivíduo e embarcado no mundo, num planeta, numa sociedade interagindo com outras pessoas. E essa é mais uma camada onde nós podemos compreender melhor a demência e como cuidar dela. Então, situações que se dão no meio social, como o estresse, a síndrome do estresse pós-traumático, violência, violência doméstica, o excesso de preocupações que a pessoa tem, o isolamento social, são fatores muito importantes, não só em fazer que esse problema aconteça antes, acelerar o processo de entrar na demência, como também ter formas mais graves de demência. Então, lembrando que daquela visão inicial, a gente agora tem uma visão muito maior do problema e quando a gente olha para esse problema, fica cada vez mais difícil pensar numa cura, pela própria lógica. É uma doença que se desenvolve em 20, 30 anos. Se você achar uma cura agora, você pode até melhorar a questão ali anatômica, a questão de conexão, mas tudo que essa pessoa perdeu, a história de vida dela, você não vai conseguir reverter. Então, lembre-se, uma história de cura tem uma história de não deixar acontecer esse problema. Então, a epidemiologia das demências. Elas estão, temos uma notícia boa e ruim, ao mesmo tempo, é que as demências estão tendendo a se estabilizar nos países desenvolvidos por maior nível educacional, melhora dos componentes de hábitos de vida e também de problemas cardíacos. E a carga da demência está se deslocando lentamente para os países em desenvolvimento. Então, esses países estão meio que começando a resolver o problema em termos de prevenção e a gente está indo atrás. Os países que têm menos recursos para cuidar são os países que vão ter a maior carga de demência no futuro. China, México, Indonésia, Brasil, estão nesse bolinho aí que vai ter o impacto do não tratar ou de não prevenir a demência. Então, a gente vê aqui no mundo inteiro cerca de 130 milhões de casos e nas Américas a gente chega a 29 milhões de casos. No Brasil, a estimativa ali vai para cerca de 1 a 2 milhões de casos conforme a definição que a gente encontra e tende a aumentar. Uma a cada 14 pessoas acima de 60 anos vai desenvolver. E o que chama mais atenção ainda é que os graus anteriores a esse problema são muito pouco identificados, como a queixa de memória e o transtorno cognitivo leve. Muito bem. Mas que trajetórias são essas? Por que eu estou falando o tempo todo de coisas que acontecem no tempo e como a gente cuida disso? A queixa subjetiva de memória, se a pessoa está com a testagem normal e chega para você e fala assim, eu estou com um problema de memória, não está legal, essa pessoa já tem uma chance maior de desenvolver demência. Não é da idade, não é normal, é a hora de você agir e mudar a hábito de vida dessa pessoa. A potência do tratamento está aí, nessa pessoa que tem essa queixa. Não quer dizer que você está criando uma doença para ela. Você deve trabalhar no fato de que há algo na sua vida que você pode mudar e com isso você evitar um problema maior na sua vida. Depois dessa queixa subjetiva de memória, a pessoa pode chegar no estágio seguinte, que é o transtorno cognitivo leve, como a gente comentou, e aí sim a coisa começa a ficar mais apertada porque cerca de 25% das pessoas idosas já têm transtorno cognitivo leve. Estão andando pela rua, são seus vizinhos, estão por aí, são passíveis de tratamento e ninguém acessa a esse tipo de problema. Então, uma quadra, quatro pessoas já pode ser alvo de mudanças de vida, de exercício físico e de controle dos fatores que vão levar a uma demência no futuro. Essa demência, essa chance chega a 10% ao ano. Então, 10% das pessoas com esse problema podem desenvolver demência em um ano e isso é muito importante porque é a hora que é possível a intervenção. Depois, a gente tem uma divisão a grosso modo de três tipos de demência. A demência inicial e que muitas vezes é como se fosse uma nuvem, é meio nublada essa situação, você não tem certeza se ela já está entrando em demência ou se ainda é o transtorno cognitivo leve. Então, valem todas as intervenções para o transtorno cognitivo leve quando você ainda suspeita de uma demência inicial. Depois vem a demência moderada, onde já o impacto sobre a pessoa e a família aumentaram e a pessoa começa a ter perdas muito importantes, perdas financeiras, quer dizer, perda de independência financeira. E aí o custo-benefício começa a diminuir muito. Você vai mais para a área de tratamento, que é um tratamento muito limitado, que a gente tem hoje em dia, e as chances de prevenção vão baixando. Talvez, com algumas mudanças de vida, você possa estabilizar alguns quadros. E a demência severa, onde realmente, apesar de todos os tratamentos, você vai fazer um cuidado paliativo e vai manter a cidadania, a honra dessa pessoa, mas em termos de intervenção, em termos de melhoria, é muito remoto. Então, a gente tem aí o declínio da função cognitiva. Então, tem essa fase pré-clínica, onde você tem a queixa, você tem o transtorno leve e a demência. E onde intervir? Nessa fase da queixa de memória e também nessa fase do transtorno cognitivo leve. Eu puxei uma linhazinha azul ali, que eu chamei de curso de vida. E é mais uma questão de visão que eu tenho. Diferentemente de outros animais, o ser humano é evolutivo. Não tem nada que impeça a gente de ficar mais inteligente, mais capaz a cada ano que passa. Nada impede uma pessoa de 95 anos estar mais capacitada e mais inteligente do que uma pessoa de 94 anos, ela própria. Então, é raro de acontecer? Possivelmente é raro, mas há essa possibilidade. Então, mais uma vez, não tenha uma linha de base dessa pessoa em envelhecimento. Não tenha o tipo, está mais ou menos, está bom. Não, vocês estão diante de um cidadão, de uma pessoa em evolução, que talvez queira aprender novas coisas, quer ter uma carreira, quer seguir aprendendo. Então, vocês olham para onde essa pessoa poderia chegar. E tem uma visão mais crítica em relação à perda de memória e como ela pode realmente travar a evolução de um ser humano. Não olhar como se fosse uma questão de função cardíaca ou função hepática, onde existem aqueles limites estabelecidos. O cérebro não é assim. O cérebro é capaz de se superar sempre. E é isso que eu acho que a gente tem que prover para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente atende durante toda a vida. Falando aqui de alguns passos, vamos passar para uma parte prática em relação a essa prevenção. As metodologias, na minha opinião, de prevenção têm que ser multidimensionais. É sociedade, é indivíduo, é a anatomia, é a célula. Você tem que entrar em todos esses níveis. E a gente tem, com a evolução dessas metodologias, que cerca de 48% dos casos podem ser atribuídos a fatores modificáveis. Então, a gente tem uma chance teórica de diminuir a incidência desses casos em cerca de 50%, o que é muito sério. Vai ter um impacto sobre a sociedade, sobre a economia. A gente tem que cerca de dois terços da renda de uma família de classe média, classe média baixa, é gasta com o seu idoso, com a sua idosa demenciada. Então, tem um impacto até econômico muito sério nessa jornada em relação à demência. Então, lembrando, os fatores modificáveis. Tabagismo, obesidade na meia-idade, sedentarismo, baixa escolaridade. É difícil mexer com isso, mas eu trabalho muito com a educação de adultos e com o estímulo a novos aprendizados entre adultos. E também, apesar de ter tido uma escolaridade baixa, essa pessoa consegue, ao estudar, ao se reestimular, criar novas conexões no cérebro e melhorar a sua capacidade cognitiva. O diabetes, como já falamos, hipertensão arterial e esse complexo depressão maior, estresse. Outro documento muito interessante que chegou há pouco tempo, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, tem só dois meses que esse material chegou e também confirma o repórter anterior falando agora de nove fatores e surgiram algumas novidades interessantes para a gente ficar atento no nosso atendimento. Perda auditiva na meia-idade. Muito interessante isso. Ou a perda auditiva levando ao isolamento social, levando a uma dificuldade de comunicação, e o isolamento social aumentando as chances de demência, ou, o que é muito encontrado também, é a pessoa que já não consegue processar a informação auditiva corretamente. E o que ela vai falar para vocês? Não estou escutando. E provavelmente há alguma alteração auditiva e você vai fazer a audiometria e vai encontrar uma alteração desse tipo e vai dizer assim, isso é uma pré-esbia-cusia, mas pode ser que já seja de origem central. Então, a questão auditiva e a questão de não se focar apenas em audição e se focar em causas centrais desse problema, a questão da educação que já falamos, o tabagismo, e olha que conceito interessante que eles mudam a visão da depressão. Eu adoro essa frase. É, não iniciou o tratamento para depressão precocemente. Não é nem ter depressão. É que ao tratarmos a depressão, a gente consegue minorar esse fator de risco. Depressão não é moda, não é algo que vai melhorar sozinho. Vocês têm que orientar a família. A família é uma doença crônica e que precisa ser tratada de que forma for, mas ela precisa ser melhorada clinicamente para que essa pessoa consiga realmente baixar o risco de demência dela e também, é claro, cuidar da própria depressão, inatividade física, isolamento social, obesidade, hipertensão. Então, até esse repórter já fala em até 35% dos casos como passíveis de prevenção. A prevenção, então, do declínio cognitivo como um todo, passa novamente pela questão da atividade física, fatores de risco vasculares. Aí eu entro muito e gostaria de dar um detalhe em relação à dieta. A dieta precisa ser modificada, menos caloria, uma dieta mais natural, com menos comida processada, com menos comida, que eu chamo de comida branca, menos comida refinada. Isso faz diferença, sim, em termos de memória, em termos de depressão. Dentro disso, existe outra coisa bem polêmica, porque algumas pessoas falam assim, ah, o pequeno consumo de álcool pode melhorar a memória ou pode prevenir demência. Ok, é possível, mas eu nunca falaria para uma pessoa começar a beber. E eu acho que vocês não devem falar, porque vocês não sabem as consequências disso. Por outro lado, se a pessoa diz assim, eu bebo muito pouco álcool, você pode dizer, então você pode continuar bebendo muito pouco álcool. É uma faca de dois gumes essa questão, mas existem alguma coisa ainda polêmica, falando que, uns falando que pode piorar, outros falando que pode melhorar a questão da memória e demência. Mas lembrem-se, se a pessoa entrou em ressaca, ela está perdendo neurônio. Tá? Ressaca, não é só dor de cabeça, é perda de neurônio também. Então, essa pessoa passou do ponto e está com maior risco de demência. Redução do estresse, algumas medicações imunomoduladoras que foram utilizadas inicialmente para artrite reumatoide podem ter uma ação, mas aí já em casos mais avançados. E também existem algumas intervenções como ondas magnéticas, onde você consegue algum tipo de estímulo físico, mas ainda está, esse tipo de tratamento ainda está caminhando. Ele é muito menos potente do que outros que a gente acabou de comentar. Então, esse gráfico aqui, ele está pequenininho, eu gostaria que vocês olhassem com atenção depois. Ele vai mostrando justamente que fatores genéticos influenciam ao nascimento, depois a questão educacional no início da vida, depois vem a questão da audição, obesidade, hipertensão. E vocês vão vendo com isso, o que eu gostaria de deixar claro é que durante toda a vida você tem o que fazer. Então, teoricamente, sim, é possível você prevenir a demência num jovem. Em quanto tempo isso vai dar certo? Não sei. Mas precisa começar em algum momento em relação à doença de tão longa duração. Agora vem um pouquinho do porquê que eu estou aqui conversando com vocês. A Organização Mundial de Saúde, ela quer mudar essa questão da demência no planeta e mudar as formas de lidar com isso. E parte dessa política é realmente a capacitação das equipes que estão lidando com os pacientes todo dia, as equipes de atenção básica. E eu estou aqui procurando seguir essa orientação da Organização Mundial da Saúde. E, dentre isso, que é o cuidado continuado, estimulação cognitiva, e também a questão que foi até comentado aqui, da questão do agente da demência, a pessoa que vai orientar as famílias e orientar sobre esse problema de saúde. E mostrando aqui também o nosso ambulatório lá do AMI da Unisul, do SUS, que é a política municipal, onde a gente recebe essas pessoas e também ficaremos muito honrados em receber vocês, se vocês quiserem visitar, saber a metodologia que a gente usa, como a gente trabalha em relação ao cuidado desses problemas cognitivos. Aqui estão alguns, vocês podem ver depois, tem alguns artigos falando da questão de como a educação, a estimulação cognitiva pode prevenir a demência, são resultados das minhas pesquisas, como a gente tem condição de cuidar disso, são alguns artigos, vocês podem ver depois. Inclusive, a estimulação cognitiva, e a gente usa isso por meio de computadores, por exemplo, de inclusão digital, pode realmente ajudar a reduzir a incidência de demência. Eu gostaria de fechar essa conversa falando um pouquinho sobre a vitamina D, que cada um fala de um nível diferente, uns falam 20, outros falam 30. A verdade é que parece que para pessoas idosas tem que ficar entre 30 e 60, e ela é uma causa, sim, de declínio cognitivo e perda de memória. Então, olhar para a alimentação e fazer reposição ou medidas de saúde, para que essa pessoa possa atingir níveis de vitamina D ideais, especificamente no inverno, onde esses níveis baixam mais ainda. A Organização Mundial da Saúde, aliás, a Associação Americana de Geriatria, agora recomenda 4 mil unidades dia de vitamina D, sem precisar fazer exame. Como algo que vai fazer, vai ter um efeito excelente sobre a pessoa, e você pode, ou pela alimentação, mas em geral uma alimentação cara, você pode também fazer medições antes e depois e ver a questão de exposição solar, melhorar a exposição solar dessa pessoa, exercício físico e também a própria reposição. Também estamos trabalhando agora em relação a melhorias no cérebro, melhoria de neurotransmissores em relação à reabilitação cognitiva, e são materiais para vocês de atualização, e essa é a decisão da Organização Pan-Americana de Saúde, que o Brasil assinou, e que trata de como a gente vai cuidar da demência. E chegamos aqui, é o motivo pelo qual eu estou aqui, eu estou aqui para obedecer essa determinação, e para a gente realmente tomar uma iniciativa, a Argentina está fazendo, o Peru está fazendo, Nicarágua, México, e o próprio Congresso, onde isso foi discutido, foi aqui no Brasil, e a gente precisa de maiores decisões e uma ramificação, uma capilarização das políticas de prevenção à demência, que seria uma grande resposta do Brasil em relação a esse problema. O nome desse projeto que eu estou desenvolvendo a princípio se chama Santa Catarina Sem Demência, e justamente a gente está unindo as universidades da ACAF, mais a UFSC, então é o DESC, e todas as universidades comunitárias, e cada polo dessas universidades realmente começar a capacitar, a partir dos professores profissionais de saúde e de várias áreas para o combate, a palavra combate, a prevenção à demência, e para implementar esse plano de global de ação da OMS, que está assinado e que, por enquanto, até a última notícia que eu tenho, está parado. Então, se vocês se interessam em participar desse programa, que vai ter encontros, que vai ter uma série de eventos e de capacitação, por favor, façam contato com a professora Ana Silva, da Unisul, anapontosilva.unisul.br, que ela está coordenando esse projeto, e que eu acho que tem que ser um projeto da sociedade organizada, sabe? Não deve ser só governo, não. Deve ser iniciativa privada, deve ser governo, deve ser todos os profissionais interessados para que a gente realmente mude esse perfil do nosso Estado, e com isso a gente consiga fornecer um exemplo para outras regiões do Brasil. Desculpe que eu falei muito assunto e muito ajato, eu espero que esse material ajude a vocês a trabalhar esse tema, e eu estou aqui aberto a dúvidas, a conversa sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Só a Karine Freire tem uma pergunta. A leitura contínua ou diária de livros também ajuda aí na prevenção da demência? Sim, a leitura contínua e diária de livros, ela mexe com a questão de vocabulário. Dentro das capacidades cognitivas do idoso, o vocabulário, principalmente no idoso saudável, aumenta. Então, o vocabulário da pessoa idosa vai melhorando com a idade, é uma forma muito interessante de estimulação, mas o que eu vejo que é necessário também são questões de desafio, da pessoa aprender, dentro desses livros ou de outras formas, coisas que ela não sabia antes. Então, é muito importante, além de ler, ler sobre assuntos ou questões que, a princípio, não faria, não ficar especializado no que sempre fez, essa procura ou essa tentativa de trabalhar com desafios. Por exemplo, uma das melhores formas e muito interessante é a questão de aprender uma nova língua, aprender um novo idioma, que também tem essa questão do vocabulário e é um forte estímulo a essa pessoa. e junta essa questão dos livros com exercício físico. E aí você tem aí um belo começo. Aí nós temos a Cris e Kelly, acho que são duas pessoas participando, que mandou a seguinte pergunta. Se eu faço uso de antidepressivo, posso fazer de vez em quando uso de bebida alcoólica? Olha, a maioria desses antidepressivos pode ter problema com álcool, sim. Então, você precisa cuidar disso. Em termos de memória, a situação não é boa. Não se deve misturar antidepressivo com bebida alcoólica, não. A princípio, não. Até porque, não se esqueça disso, álcool é depressivo. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Lembre-se sempre disso. Quando você se bebe só um pouquinho, você deprime primeiro o sistema, deprime primeiro o depressor, que é o sistema que te reprime. Então, você fica um pouco alegrinho, conversa com as pessoas e tal. Mas já é, apesar de paradoxalmente parecer que a pessoa fica mais alegre quando bebe um pouquinho, já é uma forma neurológica, uma forma no sistema de depressão. Então, se a pessoa continuar bebendo, os outros sistemas começam a se deprimir também e você encontra aquela pessoa, no final da noite, totalmente deprimida, quando bebeu demais. Então, no mínimo, o álcool vai trabalhar contra a doença ou problema de base que a pessoa tem. Então, prestar muita atenção nessa questão do álcool, que pode ser uma armadilha, tá? Não sei se eu respondi ou ajudei a responder a sua pergunta. A Joana, da Alpiva, gostaria da opinião sobre o uso de fitoterápicos. Exemplo, Gingo... Gingo... Gingo Biloba. Isso. Para a melhora da memória. Se realmente tem efeito e se estaria indicado juntamente com a suplementação de vitamina D. Ok. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar justamente há muitos anos atrás com uma neurologista que estava procurando, trabalhando e tentando entender o Gingo Biloba. Ele não é inócuo, não. Ele não é placebo. Ele tem alguma ação. O que parece é que é uma ação vasodilatadora. Ele é um vasodilatador. Inclusive, ele não deve ser misturado com anti-inflamatórios. Ele não deve ser misturado com aspirina e com outros antiagregantes porque a pessoa pode ter sangramento. Então, algum efeito vasodilatador ele tem. O que parece é que o Gingo Biloba tem algum efeito para melhorar o humor. E, com isso, essa pessoa com humor melhorado tem mais foco, mais atenção e pode, clinicamente, ter uma melhoria em relação à memória por essa via. Quando você vai mesmo na questão da doença, Alzheimer ou demência ou casos mais graves, não, não tem evidência nenhuma e a evidência justamente é que não faz diferença em relação a problemas mais adiantados de saúde. A grande evidência que a gente tem atualmente são os inibidores da cetilcolinesterase que são os tratamentos clássicos que é a donepesila, a rivastigmina, a galantamina e uma recente que também age na neurotransmissão que é a memantina. Mas esses três primeiros que eu comentei com vocês é que são as grandes medicações que você vê diferença. A pessoa, já num quadro de perda de memória, você vai ver uma certa reversão, mas a doença continua evoluindo. Então, e o gigobiloba também parece melhorar labirintite, ele melhora equilíbrio, ele pode ajudar a melhora do equilíbrio da pessoa. Então, a princípio, ele não tem muita, ele não precisa ser utilizado junto com a vitamina D. E os efeitos são bem diferentes de acordo com o que a pessoa te apresentar. Karine Freire pergunta, aproveitando aí o gancho, né? E a cafeína, também auxilia no bom funcionamento da memória? Ah, legal. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Você sabe que populações que tomam mais café têm a memória melhor. Sim, a cafeína é benéfica à memória e a nível populacional parece que ela diminui a incidência de demência. Então, o café está por cima, está numa fase boa. Tem que cuidar com questões cardiovasculares, questões de mulheres grávidas, mas aí seria pouco provável usar por esse motivo. Mas a cafeína, sim, ela tem efeito de melhoria da memória, sim, pela vigília, por atenção, né? E é uma forma razoavelmente saudável de lidar com isso. Mas com efeito, com efeito, como eu diria, com efeito pequeno, mas existe. Então, você vê uma influência sobre uma população, sobre um indivíduo só, é mais difícil de acontecer, mas você pode indicar, sim, se você não tiver nenhuma outra restrição, café. É bem interessante. De novo, a Cris e Kelly perguntando ali, após uma cirurgia de aneurisma, esse paciente pode ter mais chances de demência? Pode sim, pode sim. Você tem uma série de estresse que essa pessoa está submetida, ele pode ter feito sangramento, por exemplo, desse aneurisma antes, Mas o mais importante, além da questão da intervenção, da própria trauma da cirurgia, é que você tem a questão da anestesia, do rebaixamento cognitivo pela anestesia, a internação hospitalar, que pode gerar delírium, e se esse delírium, que é a confusão mental pela internação, não for identificado, a pessoa volta para casa e continua em delírium. E a pessoa fala assim, ah, está velhinho, é assim mesmo, e essa pessoa segue em delírium, e o delírium, que é um quadro agudo, confusional, se ele segue, se ele continua por várias semanas ou meses, ele sim aumenta bastante a chance de demência. Então, principalmente em questão a toda intervenção, a toda invasão que ocorre, e é necessário para uma pessoa com aneurisma, mas pode aumentar a chance sim. Trauma na cabeça, TCE, aumenta a chance de demência. TCE, aumenta a chance de demência.